Hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e para marcar a data, a Advocacia-Geral da União está cobrando na Justiça mais de 2 bilhões de reais desviados dos cofres públicos em esquemas de corrupção. São 2.300 ações. Os processos são principalmente contra servidores e ex-servidores públicos e pessoas que exercem ou exerceram a função de prefeito e de dirigentes de entidades, instituições e órgãos públicos. O balanço de medidas e ações de combate à corrupção foi divulgado neste fórum em Brasília. Segundo a Advocacia-Geral da União, nos últimos anos houve avanços importantes na recuperação de recursos desviados dos cofres públicos, um crescimento que saltou de 1% para 15% dos processos judiciais de condenações em curso. A expectativa é atingir 25% até 2016. Nesse período de 2002 até 2011, hoje, nós já recuperamos um bilhão e meio de recursos. Não é pouco recurso, é muito dinheiro que volta ao Estado brasileiro. Para a Controladoria-Geral da União, a sensação de impunidade ainda favorece os crimes de corrupção. Os processos judiciais enfrentam muitos obstáculos que poderiam ser vencidos com mudanças na legislação brasileira. O que falta, na minha opinião, é você suprimir as enormes dificuldades do processo judicial. Eu diria que um passo da maior importância poderia ser dado se o Congresso simplesmente aprovasse a chamada PEC dos Recursos. Com a decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, a decisão transita em julgado e o réu pode ser recolhido à prisão.